Vem sentir a música da natureza Que mora na Amazônia do teu coração Tremenda harmonia da lua, das águas Mulheres e homens em comunhão Amigos de fé, caminhos ligar Nossos lábios pra cantar Lê, 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 lê Som, paz e amor Lê, 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 lê Som, paz e amor Lê, 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 lê Som, paz e amor Vem sentir a música da natureza Que mora na Amazônia do teu coração Tremenda harmonia da lua, das águas Mulheres e homens em comunhão Amigos de fé, caminhos ligar Nossos lábios pra cantar Lê, 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 lê Sou paz e amor Lê, 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 lê Sou paz e amor Lê, 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 lê Sou paz e amor Vem sentir a música da natureza Que mora na Amazônia do teu coração Tremenda harmonia da lua, das águas Mulheres e homens em comunhão Amigos de fé, caminhos ligar Nossos lábios pra cantar Lê, 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 lê Sou paz e amor Lê, 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 lê Sou paz e amor Somos um país de 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 amor